Os caras tem que ser guerreiros, né? Porque eu tava olhando ali, até brinquei com a rapaziada ali. Falei que o pôster, né, de 2015, era bem mais bonito do que se sair um sumo aqui, né? Porque os caras tão derrubadinhos, né? E... Não, tinha, pô, não. Brincadeira, você tá vendo um aqui, cara? Ah, brincadeira. Hum, brincadeira mesmo, hein, Jardim? Mas vamos então aos atrativos da festa. O time está invicto no ano, hein? Até aqui, cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Promessa de final feliz pro Corintiano. A defesa não sofre gols a 463 minutos. Diversão, sem muito susto, né? Kazin, figurado, está à disposição de Carilli de novo? Moisés retorna no lugar de Marcel. E Marquinhos Gabriel entra no lugar de Giovanni Augusto, que sentiu dores musculares. Ô, louco, hein? Corinthians e Santo André, muita atração bacana. Mas se você ainda não está convencido, fica aí o convite de um dos donos da festa. Eu vou estar lá na torcida também. Tomara que vocês aí largem, né, essa loja de sábado, a baladinha. E vá lá prestigiar o nosso timão, tá bom? Valeu, mini-crack. O pedido já é ser mini-crack, tá, pra quem não sabe. Seguinte, Corintios que entra em campo hoje com o Cássio Fagner, Babuera, Pablo, Moisés Gabriel, Felipe Bastos Rodriguinho, Marloni, Marguinhos Gabriel e João.